Oi, eu sou o Beto e minha dúvida é, quando você sai com uma pessoa, tem uma hora certa de você contar que é trans ou travesti, ou você deixa a pessoa descobrir? A primeira coisa que eu faço é falar que eu sou um trans. Não tem um momento depois, é um momento antes. Se eu te conhecer hoje e eu for me interessar por você, eu tenho que te contar na hora. Acho que transparência é tudo no relacionamento, é base. Não tem como não, não preciso nem contar gente, eu tenho 1,85m, eu tento me aproximar ao máximo da figura feminina, só que eu sei que eu não pareço mulher, eu pareço um travesti. Bonita, gostosa, mas por sempre um travesti, mas já teve homem que confundiu, viu? Primeiro, eu não acho que isso é dificuldade, eu não tenho essa passabilidade toda. Eu acho que a pessoa olha e me identifica como travesti, e eu adoro isso. Eu não quero chegar num lugar e a pessoa pensar que é mulher, no conceito que a sociedade tem. Eu entro nos sites pra paquerar, pra procurar um corpinho, eu já ponho lá, trans. Eu quero que eu me venha e que ele saiba do que está se tratando e que ele venha porque gosta disso. Eu quero que a pessoa goste de mim. Eu vejo histórias de travestis, transexuais aí que adoram ficar fazendo as amapô, como elas falam, né, as menininhas. Olha, eu já conheci amigas que deram a sorte de nascer bem feminina, de chegar na hora e a gata tomou uma pau, porque não contou aquilo que era, confundiu o gato com o lebre, ó. Elas sofrem mais do que a gente, né, que elas não se aceitam. Eu já de cara, né, se o cara chega e ele me confunde com a mulher, eu já falo pro cara, gato, não é o que você está pensando. Ou se é o que você está pensando, tenha certeza do que você está levando pra casa. Nada tem que ser descoberto. Então, fala logo que lá ele vai descobrir que está ali a surpresa. Você fez cirurgia ou pretende fazer a redesignação sexual? Não, não quero. Me sinto transexual, mas eu não quero, porque se a sociedade me visse como transexual após essa cirurgia e me tratasse como tratam as mulheres biológicas, eu poderia até pensar. Mas não vai ser assim, porque eu conheço várias transexuais que fizeram suas cirurgias com este pensamento de que depois que fizessem, elas seriam aceitas pelas suas noras, pelas senhoras, a igreja, como mulheres, e sempre vão dizer que é um rapaz que fez uma cirurgia. Ainda não por conta de burocracia. Porque mesmo fazendo todo o processo, você precisa de N documentações pra dar pra todos os médicos. Então, assim, eu não pretendo fazer igual as outras de ir, sei lá, pra Espanha e fazer uma cirurgia clandestina. Não quero. Não quero. Porque deu sofrimento aqui quando você volta pra trocar de nome e tudo mais, é muito maior. Então, por exemplo, é tudo certinho. Ano que vem eu vou fazer a minha cirurgia de redução. Não, porque me tendo como travesti, como eu disse, eu acredito que uma mulher pode ser uma mulher tendo um pênis. Eu não tenho nenhum desconforto por isso e não desejo passar por esse tipo de cirurgia. Tinha uma fase da minha vida que eu passava na rua e até as vitrines me incomodavam. Hoje eu tenho uma total aceitação ao meu corpo. Espelho é um vício. Eu não posso ir no espelho que eu fico horas durante ele, me arrumo, né? Por quê? Por causa de uma aceitação que eu tive comigo mesma. Ainda não, mas eu pretendo. Não é a questão de não aceitar o meu sexo, não de me rejeitar, de rejeitar meu sexo. Eu não me sinto confortável. Esse negócio de ficar aperta, puxa, estica, esconde, guarda, pra mim já não tá dando mais. Já tá me incomodando. Isso tá me incomodando. Eu não fiz cirurgia pra tirar. Por quê? Porque custa muito caro e até hoje eu não tenho a certeza de que depois de uma cirurgia dessa você venha a ter um orgasmo. Depois que eu vier a ter a certeza de que goza, eu vou lá e banco logo essa porra fora. Antes não, eu gosto de gozar. Se for gozar ou não, se vai dar prazer ou não, não vai ser essa questão. A satisfação pessoal vai ser importante. Olha, faz 20 anos eu já buscava um corpo mais forte. Eu comecei a fazer musculação já com uns 8, 19 anos. Aí eu comecei a tomar hormônio mesmo há 20 anos. Aí começou a nascer barba. Quando eu olhei no espelho, eu vi a pessoa que eu queria ser. Quando eu coloquei as minhas próteses, eu não fiquei feliz. Aí tu me perguntava por que você não tá feliz? Mas não que eu tenha ficado triste. Porque na minha cabeça eu já tinha que ter nascido com um seio grande. Então foi simplesmente uma readequação. Eu fiz a mastectomia, que é a reformatação do tórax. A gente não tira tudo, dá uma formatada. Na minha cabeça já era pra ter sido daquele jeito desde a barriga da minha mãe. Eu não tenho nem essa história de virar. Você é a pessoa que você é. E você vai adaptando o seu corpo de acordo com a sua expressão. Meu nome é Gabriel e a minha dúvida é a seguinte. Devido à sociedade preconceitosa que nós vivemos hoje, você acha que é mais difícil para as travestis, para as mulheres transexuais e para os homens trans terem algum tipo de relacionamento sério? Meu marido foi meu segundo namorado. Aliás, terceiro namorado e marido até hoje. Então assim, eu nunca quis me relacionar. Sempre tive o sonho de casar, noiva e tudo mais. Mas nunca foi essencial na minha vida. Eu vejo muito isso no ser humano. Precisa de ter outra pessoa para estar 100% feliz. Eu não, sabe? Carente, precisar de carinho, de abraço. Não. Eu falo que eu sou muito autossuficiente nesse ponto. Quero ver. Eu, no momento, estou muito feliz. Depois que eu fiz a mastectomia, eu senti uma calma, uma tranquilidade tão grande. E eu acho que eu estou curtindo, estou meio apaixonado por mim. Essa é a verdade. Eu não sei se a palavra é muito forte, mas eu acho que o homem procura atravestir como depósito de esperma, como gozo fácil. É isso que ele olha para a gente. Nós somos seres humanos. Eu amo, eu desejo, eu quero fazer carinho, eu quero conversar. Eu quero ter mais do que simplesmente o ato sexual. Eu não sou o ato sexual. Eu sou mais que isso. Então, é muito difícil para a gente falar em relacionamento, porque é muito difícil a gente encontrar relacionamentos. Por dois motivos. Um por esse estigma e o outro pelo preconceito. Porque a gente já sofre preconceito. Quem está com a gente vai ter que aceitar essa carga. Vai ter que viver o preconceito junto conosco. E essa é uma conta que muitos homens não querem pagar. Meu nome é Kleber e eu tenho uma pergunta. Um grande número de pessoas trans e travestis acabam desistindo dos estudos e trabalho que vão se prostituir. Eu gostaria de saber o porquê. Travestis e transexuais não estão inseridas no dia a dia da sociedade. Eu não queria ser rotulada como muitas são, como barraqueiras, ladras, médicos com droga. Então, é ter um vício da rua, sendo prostituta. O grande fator de evasão, né? De evasão. E a evasão, a expulsão escolar de travestis e transexuais é a questão do nome. Você ter uma expressão de gênero e ser chamado por Pedro ou um menino ser chamado por Joana é complicado. Uma criança, um adolescente, eles não aguentam a pressão. Se você quer viver uma vida comum, normal, sem rótulos, é bem complicado. Então, isso me deixava preocupado. Ah, eu vou virar travesti agora. Vou ter que ir para a rua porque ninguém vai me dar emprego. Então, aí depois, olham nas ruas, veem a quantidade de travestis que estão nas ruas e falam, ah, elas são todas marginais. Não. Elas não tiveram condições nem de ficar nas escolas. E a Europa, ela sempre vai te mostrar o caminho mais fácil. Só que se você quiser o mais fácil, você consegue. Só que você sofre mais. Eu sou uma cantora, eu sou uma estudante de serviço social e eu sou uma recepcionista numa escola de teatro. E as pessoas, elas olham com certo estranhamento por conta de que não acreditam que nós podemos ser uma farmacêutica, nós possamos ser uma gestora, nós podemos ser médica, nós possamos ser professora e que nós tenhamos direito a ir e vir e existir a qualquer hora do dia. Eu tenho 25 anos, eu ainda não consegui realizar tudo, mas eu vou realizar. Nunca me prostituí, nunca usei drogas. Muito pelo contrário, é assim, cada um, cada um, entendeu? A gente trabalha de 9 da manhã às 6 horas ou até, às vezes, algumas horas a mais. E todo dia que a gente sai, seja o que a gente vai andando, seja o metrô, seja... As pessoas olham com surpresa. Porque parece que o horário da travesti é o horário a partir das 7 horas da noite. É esse horário que nos é dado pela sociedade, como aceitável. Aceitável, tolerável. E a gente não, a gente quer as 24 horas do dia como qualquer cidadão e como qualquer cidadã. Então é possível, sim, você realizar os seus sonhos, sempre que você deve fazer programa, vender droga, enfim. Eu sou prova viva disso, eu vivi isso, entendeu? Eu nunca, e não tenho família rica, não tive apoio dos meus pais até hoje. Eu tenho minha casa, tenho meu salão, tenho meu marido e tudo é conquistado com o meu trabalho, dia após dia. Eu acho que essa é a primeira luta nossa, né? É ter o direito de existir. Eu queria saber que conselho você daria para pessoas que têm travestis ou transexuais na família, pais, mães? Muito difícil uma família aceitar e apoiar pessoas como nós. Tem uma coisa que eu aprendi e a gente ouve falar por aí o tempo inteiro, é que o amor de mãe é um amor incondicional. Só que a sociedade é tão preconceituosa e às vezes machismo é tão grande que mães cedem ou ao apelo externo ou à voz de um homem, seja ele o marido, seja ele o pastor, seja ele o pai. Eu passei, acho que os 28 anos da minha vida tentando brigar contra uma coisa que eu não podia. Era uma coisa que era maior do que eu. Me deixava um vazio, me deixava sem vida, sem felicidade. A família precisa acolher sempre. A gente tem que pensar que não é só questão do, sei lá, do sexual. Não fique pensando na minha sexualidade que ela só diz respeito a mim, quando eu estou no quarto, na cama com o meu parceiro. Às vezes a pessoa vai ficar doente, ela vai precisar de você e você vai ter um preconceito na hora de ajudar. Não. Então eu sofri isso e hoje, graças a Deus, a minha família me apoia porque eu provei que não é porque hoje eu sou a Marcela que ia mudar o meu amor por eles. Então eu falo, não abandone. Precisa ser feliz. Simples. Porque cada um é cada um. Eu gosto de branco, você pode gostar de azul, a pessoa pode gostar de outra cor. Isso não vai interferir no caráter. Então não abandone. Não jogue na rua, não abandone, dê apoio, esteja do lado. Porque se com a família é difícil, imagina sem. Se o amor de mãe é incondicional, eu peço a todas as mães que quando olharem os seus filhos e filhas, olhem como filhos e filhas e apoiem eles no que eles precisarem. Porque o impacto disso na vida dessa pessoa vai ser bem maior. É muito mais fácil você vencer qualquer preconceito, é muito mais fácil você não ter que se arregar para a prostituição, não ter que se arregar para as ruas e para uma esquina se você tem o apoio de quem ama de verdade. Porque quando a gente encontra o amor, a gente vence qualquer barreira. Então eu acho que esse é o primeiro passo. Se a gente tiver isso, os índices vão diminuir incrivelmente. Porque se o amor de mãe não tira uma travesti ou uma transexual ou um homem trans de casa, uma mãe também vai empregar, uma mãe também vai dar oportunidade para essa travesti na rua. Então é isso. Eu acho que a gente tem que exercer mais esse amor incondicional para conseguir vencer essa luta. E aí E aí E aí